Fala galera, como é que vocês estão? Tudo beleza? Eu espero que todos estejam muito bem Pra aqueles que não me conhecem, muito prazer Eu sou o Jonathan Wesley Eu sou a Jessica E esse é mais um vídeo aqui do canal Então galera, nós estamos aqui em Montevideo Na verdade galera, deixa eu conversar sério com vocês Galera, eu ia fazer vídeo antes de ontem, ontem, ah enfim Galera, eu estava com uma gripe Mas uma gripe que vocês não tem noção A dimensão da gripe Aí, beleza né? Falei, não, eu estou com gripe e tal Mas eu estava vindo para o monte de vídeo Daí eu estava me recuperando E aí o bonitão vai e resolve dar uma almoçar Porque eu estava com... Eu tenho um problema Eu tenho um problema muito grave Que eu sou falta de ar Enquanto eu não chegar no destino Eu fico ali Tenho que chegar, tenho que chegar E aí peguei e vim Estava vindo para a fronteira, né? Ali para o Jogarão E o que acontece? Quando eu cheguei, era 4 horas da tarde Eu estava sem almoçar Tenho um café, sem nada E a gente pegou e comi um pão de queijo Galera, foi a pior coisa Eu acredito que foi aquele pão de queijo Estourou tudo Estourou tudo Deu... Acho que deu etuxicação alimentar Parecia carro fervido Saia por cima, por baixo Por tudo que é lado Galera, eu estou... E eu ainda estou mal Confesso para vocês que eu ainda estou mal Então assim... Eu não... Agora eu estou com ânimo de falar Mas eu não estava nem com ânimo A Jéssica nem conversar comigo Estava conversando Porque eu estava mal Mal, galera Tipo assim... Uma dor na barriga Forte, tipo assim Eu estava no acuxado Assim... Vômito Eu estou com vômito ainda, na verdade Galera, bem intenso Mas enfim Vamos ao que interessa Estamos em Montevidéu Graças a Deus A bonitona conheceu Não conheceu muito bem Porque quem botou de noite Fui eu, hein Cortei a madrugada Outra galera Outra coisa, galera É... Você aí que quer ser motorista Saiba que você não vai ter Nem o luxo de ficar doente Ontem a Jéssica viu Quanto eu sofri Eu estava com muita dor E eu tenho uma... Ontem eu estava conversando sobre isso Eu não sei se é um defeito Ou uma qualidade Porque eu sou muito dedicado E eu não sei dizer não E outra... Além de eu não saber E dizer não Eu não sei fazer corpo mole Então, ontem eu estava Se eu se encostasse No solavancinho Galera Eu não estava com vontade De fazer cocô, sabe? Não estava Não mais Porque eu tinha tomado bastante Coca com... Com manzina Muito bom E aí... Mas eu galera Eu estava com uma dor Uma dor, assim Que parecia que tinha um negócio Encoxando a minha barriga Daí Eu vim a viagem inteira Para vocês conhecerem o ambiente E a gente daqui vai sair O parqueadeiro O parqueadeiro Vale lembrar que é um estacionamento A gente vai no parqueadeiro Aí a gente vai seguir viajando lá Para... Arentina Só não sei aonde E não sei o que Vamos carregar E para onde vamos carregar Só sei que A bonitona Vai conhecer dois países Em uma viagem só Você vai ver? Uh, que luxo, hein? Então, bora lá, galera Vou colocar vocês para dar uma olhadinha Ou a Jéssica Vai dar uma filmada Para vocês Beleza? Olha, galera Para vocês verem Eu não sei como é que é o César Na cidade de vocês Mas lá em Curitiba É aqueles carrinhos Aqueles carrinhos Ah, esses são os carrinhos Mas ganha Tinha E andam 300 gramas por hora Lá dentro do César Do Curitiba Ele está até conversando E a Jéssica E os caras Atropelam A gente está nem aí E aqui Para vocês terem uma ideia O Gelato vai fazer a volta Para vocês verem É bem organizado Sim, bem limpinha Extremamente limpo Você não vê frutas Sendo, né Desperdiçada É... Olha Coisas de outro mundo Eu confesso para vocês Que eu estava até Na esperança De achar uma maçãzinha Para pedir de regalo Olha, vocês verem, galera Eu vou dar uma volta aqui Para os barcos Vamos ver Assim a galera vê melhor A gente entrou Mostra ali a entrada A gente entrou por ali De madrugada Era duas horas da manhã Quando chegamos Agora são nove horas da manhã E eu vou dar uma cochilada Olha, para vocês verem como é que é A transferência Eles trazem de... De empilhadeira Vamos experimentar E vou falar uma coisa para vocês, galera Que... Boa parte dessa carga É capaz de vir lá no Brasil Ou de algum outro país vizinho Porque... Pelo que a gente viu Aqui não se produz nada também É só gado Então... Olha lá Essas partes dos blocos Parece muito com Curitiba Mas... A gente ficou bem impressionado Com a questão da organização É bem organizadinho Olha o carrinho que eu falei ali, ó Eles têm carrinho também Só que... Não é que nem Curitiba Que eu quero 200km por lá Ah... Aqui tem também A questão dos resíduos ali Mas não fica nada É pouquíssima coisa assim Que fica no chão e tal Agora que a gente está vendo Uma sujeira ali ou outra Olha a maçã Não tem sopa Obrigada Eu gosto muito de fruta, galera Pra quem... Não sei vocês aí Eu, pra quem também Eu gosto muito de fruta A única fruta Que eu não sou muito fã Assim É melão Não tenho uma boa... Uma boa... Lembrança de melão E outra coisa O que eu vou dizer aqui É uma percepção que eu tive Que eles gostam dos brasileiros Eles gostam, sim, dos brasileiros Eles... É... São receptivos Pelo menos um pouco Pouquíssimo, né A impressão que me causou foi essa São receptivos Não são um povo... Tão... Tão fechado E daqui a gente vai pra Argentina Não sei qual cidade Não sei... É... Não sei qual... Não sei qual... Não sei qual... Qual... Carregamento Só sei que vamos pra... Argentina Ah... Ontem, galera Também os caminhões do lado direito Ontem a gente... Olhou e caiu carregando de fruta Fazendo projeto Falei... Ah... Certeza que esse cara vai pra... O Ciasco Mas é pra um lugar que a gente vai Que chama-se... Qual é o nome aqui? É... UAM É... É... UAM Tipo um mercado... Não, galera... É U-A-M UAM Tipo um mercado... Agro... 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 De fruta... Hortelice e legumes E aí... Agro... Agro... Gero... Agro... Como você... A gente pode gravar uma graça E aí... Tz... Tz... E aí... Pc... Tz... 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 E aí... Tz... 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 A melancia aqui se chama Sandias Sandias É muito engraçado o nome das coisas aqui Lombada que é a lomada A Jéssica tava achando risada do jeito que eles escrevem É muito engraçado Mas engraçado é a Jéssica pedindo informação pro cara lá E o cara falando rápido e a Jéssica olhando pra mim Traduz aí Eles falam muito rápido Mas se eles falarem mais devagar Você consegue pegar assim e entender Esse caminhãozinho da Jack Carra aí é um mato aqui Já vi uns par Aqui também igual a Argentina Tem a minha Julieta As coisas mudam a paisagem também Eu acho que a gente descarregou lá naquele lado Lá na frente lá O Ciro Trouxe banana O Uruguai Ah, se fosse no Brasil Esse cara já tinha Atrapelado esse caminhãozinho Já tinha que passar por cima de todo mundo E Deus É isso aí galera Agora a gente vai lá pro parqueadeiro Vamos lá pro parqueadeiro Pra aguardar as segundas ordens É galera O dia passou que a gente nem viu Nós estamos numa cidade chamada Mercedes Aqui no Uruguai Nós estamos indo pra Argentina Já tinha dito isso né Estamos indo pra Argentina Vamos carregar em Balcars Não, perdão Vamos carregar em Mar del Prata É pra frente de Balcars E vamos carregar lá Pra voltar pro nosso Brazuca Eu acho que é um Acho que é um grau Que tá passando na frente Ah, falei? É um grau ali ó Descendo lá o grau Então galera Eu não vou tocar lá pro Olha o bonitão Ah não Deixa eu só mostrar pra vocês Ah galera Como é bom Homens Homens Traga suas esposas Pelo menos Não, não é só porque Tem que ficar fazendo As coisas pra gente né Convenhamos né galera Pelo menos seria Mas Nada melhor que Comer uma boia Porque nós Podemos cozinhar Mas Eu gosto de comer Comidinha da Jéssica Comidinha da Jéssica É como assistir Olha galera É muito boa Muito boa Então amanhã A gente vai lá pra Pra fronteira né Porque eu tô sem o PCR Não chegou o resultado ainda Vai chegar aqui no celular E aí a gente Não adianta ir lá Pra pousar O colega ali Que tava explicando Aqui o Rapaz ali Que não é bom a gente Ir pra lá Pernoitar Então Fica aqui Tá meia horinha Amanhã Nesse celular Se Deus quiser Beleza Vocês já deixaram o like De vocês Já curtiram Compartilharam Se inscreveram Não? Então O que vocês estão esperando? Curta aí galera Vocês não estão curtindo o vídeo? E Passa um feedback Rapidinho pra nós Bom Minhas primeiras expirações Do Uruguai É um lugar muito bonito As pessoas são bem acolhedoras Bom Vocês vão acompanhar aí No vídeo Que foi a nossa ida Lá no Seado Do Uruguai Mas achei bem bacana Bem bacana mesmo Galera A gente não conseguiu mostrar Muita coisa pra vocês Porque a gente tava cansado Aí a gente Dali a gente foi pra um parqueadeiro Do parqueadeiro Nós fomos Nós viemos pra cá Então Mas assim Amanhã a gente vai tentar mostrar Parece que a gente tem que pegar uma balsa Alguma coisa assim E a gente mostra um pouquinho mais pra vocês Beleza? Bom Acho que é isso aí né Pra encerrar O nosso vídeo aqui Só realçar aí Curta Compartilhe Se inscreva Deixe um comentário Se você gostou do vídeo Ou alguma ideia Assim E a gente quer fazer um vídeo Só pra rapidinho A gente quer fazer um vídeo Pra vocês Levar vocês no mercado Pra vocês Fazer um comparativo aí Com as coisas Brasileira Com a compra Argentina É O Uruguai infelizmente Não deu pra gente fazer isso né Sim Teve pessoas que pediram no vídeo aí Mas Porque foi super rápido né A gente descargou já Correria Então acabou não dando Pra gente fazer aqui no Uruguai Mas lá na Argentina Vamos fazer assim Então Patrocina nós aí galera Tô brincando galera Vamos tentar Fazer o possível Beleza? Então é isso aí Obrigado por ter acompanhado a gente E já sabe né Tamo junto Tchau 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 Tchau